Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Desculpa estar toda descabelada. Almocei, tava aqui descansando um pouquinho, mas já vamos começar a trabalhar. Então, vamos ajudar essa grávida aqui hoje, na rotina. Vamos dar um pouco de incentivo pra ela. Então, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto